Respeita o nosso fim, bebê! Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Respeita e luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer, mas chufuquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer, mas um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer, mas um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Não tô querendo Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer, mas um pouquinho Respeita o nosso fim Que gostou faz barulho beber